Você só diz Mas é aí que você me engana Encontrei-a com alguém Toda desembaraçada Perguntei quem ela era Perguntei quem ela era E ficou-te adecorada Toda a vida procurei Alguém a quem dar amor Apaixonei-me por você Era linda sim senhor Apaixonei-me por você Era linda sim senhor Você só diz Você só diz Que me ama Mas é aí Mas é aí que você me engana Você só diz Você só diz Que me ama Mas é aí Mas é aí que você me engana Encontrei-a com alguém Toda desembaraçada Perguntei quem ela era Perguntei quem ela era E ficou-te adecorada Toda a vida procurei Alguém a quem dar amor Apaixonei-me por você Era linda sim senhor Apaixonei-me por você Era linda sim senhor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.